Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante e como sempre vamos falar de Atlético por aqui. Logo mais no Mineirão tem Atlético e Emelec, jogo de volta, válido pelas oitavas de final da Libertadores. Nesse vídeo curto, mas muito informativo, nós vamos falar como o Turco deve montar o time do Atlético para o jogo de logo mais. Vamos falar sobre o desfalque de última hora do time do Atlético e também a situação de Rubens. É, tem sondagens em cima do Rubens. Será que ele pode deixar o Atlético? Pois bem, assista o vídeo aí que você vai ficar muito bem informado. Mas antes de mais nada, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver um vídeo postado aqui ou uma live, você ser notificado pelo YouTube. Quero dar uma dica rápida para você de um grande parceiro aqui do canal, o SOS Revisão. Você que sofreu algum acidente e ficou com sequela, pois é, você tem direito ao auxílio acidente do INSS. Mesmo que o seu acidente não tenha sido no seu ambiente de trabalho, pode ter sido jogando bola, na praia, viajando, andando de moto, não importa. Se você ficou com alguma sequela, teve um membro amputado, teve agora limitação nos seus movimentos, você tem direito ao auxílio acidente do INSS. Está aqui o zap na tela do SOS Revisão, 972-522-2229, 972-522-2229. Entre em contato com o SOS Revisão, que ele vai te ajudar a conseguir ter acesso a esse auxílio acidente do INSS, que é um direito seu. Portanto, entre em contato com o SOS Revisão. Bom, pessoal, o Atlético e o Meleque se enfrentam hoje à noite, 7h15, no Mineirão, jogo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores América. O jogo de ida é 1x1. Hoje, empate, leva o jogo para os pênaltis. O Atlético tem desfalques, né? Ainda não pode contar com Jair, que ainda tem alguns pontos na mão, se está se recuperando. Keno e Zaratio, também Allan, que foi expulso no primeiro jogo. E agora, o último desfalque, em cima da hora. A Demir, ontem, foi diagnosticado com Covid, também não joga. O Atlético precisa da vitória, vai ter o estádio lotado, mais de 50 mil ingressos vendidos. A torcida vai apoiar o Atlético do início ao fim. Eu imagino que a torcida, como sempre, dá um show, mas eu imagino aquela sinergia que a gente viu naqueles jogos contra o Flamengo se repetir. Mas e aí? O que muda para o Turco essa situação da ausência do Ademir? Eu vou colocar para vocês aqui o provável time do Atlético que eu imagino que o Turco vai colocar logo mais. Não é informação. É a minha opinião. Eu acho que ele deve entrar com Everson, Mariano, Alonso, Natan e o Arana. Otávio, Caleb e Nátio, Vargas, Hulk e Rubens. Eu acho que ele vai num esquema ofensivo. O Caleb entrando no lugar do Alan. O Caleb quer um meia, mas ele consegue fazer essa situação de marcar. Ajuda na transição. O Rubens pode jogar pela ponta esquerda, pode jogar também fechando pelo meio e alternando com o Nátio para poder cair pela esquerda. Enfim, eu acho que não deve fugir disso. Pode ser que ele pense em colocar o Sacha nesse time e não o Rubens? Pode. Mas eu estou aqui colocando a minha opinião porque eu acho que o Rubens ocupa melhor o lado esquerdo ali. O que ele perde com a ausência do Ademir? Aquele homem de puxar o contra-ataque. O homem da velocidade. O Atlético não tem esse velocista hoje à sua disposição. Não tem o Ademir. Vai fazer falta? Pode fazer falta sim. Principalmente se o Atlético precisar de um resultado no segundo tempo. Vamos lembrar que o time do Emelec vai vir com certeza fechadinho em busca de um empate. É um jogo que a torcida tem que ter muita paciência, mas o Atlético, mesmo com a ausência desses jogadores que eu citei, o Atlético tem um grande time, está com um bom elenco e tem tudo para conseguir uma vitória sobre o Emelec. O Emelec demonstrou no jogo de ida que não é um time tão complicado assim. É um time que, sinceramente, não é do nível do Atlético. E o Atlético tem tudo para vencer. Eu estou confiando em uma vitória e em uma vitória convincente do Atlético logo mais com o Mineirão lotado. E você que ainda não conseguiu o seu ingresso, não comprou, corra. Compre o seu ingresso, porque o Atlético precisa de você. Hoje é dia de casa cheia, é dia de decisão e eu estou com certeza que o Atlético vai fazer uma grande partida e vai conseguir essa classificação. E para fechar esse vídeo, pessoal, eu quero falar aqui sobre uma informação que o meu amigo Tiago Fernandes trouxe ontem no programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. Eu estava lá participando com ele e ele trouxe a informação de que o Dínamo de Moscou está fazendo sondagens pelo Rubens do Atlético. Não fez nenhuma proposta oficial, mas apenas uma sondagem. Eles estão dispostos a pagar 5 milhões e meio a 6 milhões de euros pelo percentual que o Atlético tem do jogador Rubens. O Rubens não é 100% do Atlético, mas eu ainda não consegui descobrir qual percentual seria esse, mas o time do Dínamo está disposto a pagar entre 5 milhões e meio de euros a 6 milhões de euros, o valor à vista, já livre de impostos, na mão do Atlético. Todo mundo sabe que o Rubens, no seu contrato, tem uma multa recisória para o futebol brasileiro de transferência de 35 milhões de reais e para o futebol estrangeiro de 50 milhões de euros, o que daria em torno de 274 milhões de reais. O Atlético não recebeu nenhum tipo de proposta, é apenas uma sondagem, mas também já temos a informação interna que o Atlético não tem interesse. Se chegar por esse valor, o Atlético não tem interesse em negociar o Rubens. Pelo contrário, o Atlético está pensando em fazer a renovação do contrato do Rubens para, inclusive, melhorar, aumentar essas cláusulas que constam aí dos valores da multa. Aumentar a multa aí para poder não perder o Rubens aí para um valor que não seja aquele que o Atlético quer. Portanto, então, pessoal, uma notícia bem interessante que é o futebol russo sondando. Não existe nenhum tipo de proposta ainda pelo Atlético, apenas uma sondagem para saber o que seria interessante, o que o Atlético estava querendo ou não em cima do Rubens. Então, fica aí essa informação para vocês. Eu vou deixar a minha opinião. Eu acho que o Atlético não deveria vender o Rubens agora. O jogador que vem crescendo muito de produtividade, tem demonstrado ser muito útil, principalmente para o esquema e para o Turco, que confia muito no Rubens. Eu acho que ainda não é momento de vender o Rubens. E eu digo mais, nessa janela eu torço para que o Atlético não venda ninguém, porque agora o Atlético tem um grande elenco e agora o Atlético está aí realmente com um elenco competitivo que pode buscar as três competições. Então, vamos aguardar aí e eu vou continuar torcendo para que não venda ninguém. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos.